O Natal está chegando e a promoção que TAPES esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio Zero Kilômetro e uma moto Yamaha Factor. As casas e o comércio de TAPES estão iluminados para o Natal, mas parece que nesse ano com menor intensidade. Apesar da tradição, os reajustes das contas de luz fizeram os tapenses economizarem na iluminação das casas. Apesar disso, a Praça Rui Barbosa recebeu uma inovação na decoração de Natal, com luzes nas árvores e na Secretaria de Turismo. Com a colaboração do comércio de TAPES, foram adquiridas as luzes de LED, que têm baixo consumo de energia. Ainda para incentivar as decorações de Natal, a Cita está promovendo a campanha TAPES Mais Iluminada, com premiação para o comércio e a casa mais iluminada de TAPES.